Sempre vem aquela questão de, ah, quem ficou bilionário com fundo imobiliário? Não faz sentido investir porque nunca vi ninguém ficar muito rico em fundo imobiliário, igual o senhor falou, ainda é um espaço de tempo muito curto. Essa pergunta sua do ficar rico em fundo imobiliário é porque, assim, algumas empresas têm uma capacidade de multiplicar o seu patrimônio de uma maneira realmente exponencial. Então você pega, eu não sou especialista em ações, mas vamos falar genericamente. Você pega uma ação de tecnologia, por exemplo, nos Estados Unidos, ela teve uma capacidade recente de multiplicação incrível. Algumas empresas no Brasil também passaram por isso. São negócios disruptivos, coisas do gênero. A natureza é essa. Da mesma forma que uma empresa pode dar muito certo, você vai ter para cada duas, três que deram muito certo, você vai ter dez, quinze que deram muito errado. E aí é muito difícil você... Exato. E normalmente você acaba trazendo como exemplos da riqueza aqueles casos que tiveram muito sucesso. e esquecem de vários outros que ficaram pelo caminho. É só você olhar... De novo, não sou especialista, mas olha as maiores empresas americanas hoje, aí depois você volta dez anos no tempo, depois você volta mais dez, depois você volta mais dez, você vai perceber que algumas deixaram de ser as maiores e deixaram até de existir. No caso de fundo imobiliário, a proposta é diferente. Ele não tem a característica de multiplicação de patrimônio exponencialmente, do ponto de vista de valorização. É legal que o senhor reconhece isso, não está sendo um defensor a todo custo. É óbvio, é óbvio. Claro, o fundo imobiliário, a premissa básica dele é formação de renda passiva, complemento de renda para o futuro. Então é você, ao longo da sua vida, acumular cotas patrimônio em bons fundos, bem geridos historicamente, que você consiga estabelecer uma renda passiva que vai ser suficiente para ou cobrir totalmente a sua renda ativa ou ser um complemento. Aí vai depender da capacidade familiar de cada um, da carreira de cada um. A proposta é essa, é você ter esse complemento de renda e, por detrás, ter um patrimônio que te defenda de alguma forma. Então veja, hora nenhuma eu falei crescimento exponencial. Um fundo excelente não vai sair de R$100 e vai estar R$25 mil da noite para o dia. Isso não vai acontecer, entendeu? Ah, Barão, mas isso acontece no mercado real. Você pode vir com essa pergunta. Acontece em casos específicos de terrenos, mas aí a gente volta. Quem compra um terreno? Ele está visando renda? Não, ele está visando o quê? Patrimônio exponencial. Ele está comprando barato um terreno num vetor de crescimento da cidade, não pelo aluguel que aquele terreno gera. Pelo contrário, aquilo lá não gera renda, é pelo potencial. Então a gente tem que saber dividir duas classes de investimento. Aquele que tem um viés mais especulativo, e essa palavra especulativa não é demérito, é só uma característica, e um viés mais de renda. Tanto que empresas que têm histórico longo, payout alto, empresas maduras, que têm bastante previsibilidade, elas também não carregam essa característica. E aí a gente chega numa questão bem interessante. Por que o IFIX anda muito próximo do e-div? Porque o IFIX carrega características equivalentes ao e-div. São empresas maduras, que têm payouts elevados, em que o interesse está justamente no rendimento, e o patrimônio é mais com viés defensivo e não de crescimento. Eu acho que o senhor tocou num tema interessante do viés especulativo com imóveis. O senhor acredita, aí eu já encaixo uma pergunta aqui, o senhor acredita que quando alguém vai investir em fundos de desenvolvimento, a finalidade é essa? Ou não teria essa finalidade? Era para ser. Era para ser. Algumas gestoras no passado fizeram fundos de desenvolvimento para ter essa característica, com prazo determinado. Aliás, o que eu vou falar aqui é uma coisa bem legal. Inclusive, a gente, por decisão, não fazemos coberturas de fundos de desenvolvimento com prazo determinado. E eu vou te dizer por quê. Embora sejam, em geral, nem todos deram certo, mas em geral são investimentos que têm retornos interessantes, com tiers interessantes. Então você constitui um fundo com uma característica de fazer um investimento especulativo, mas visando ter um retorno interessante, por um prazo de 5, 6, 7, 8 anos. Num dado momento, olha que legal, Luan, num dado momento ele começa a te devolver o capital. Claro que com lucro, supostamente lucro, considerando que foi um bom investimento. Sabe o que acontece, Luan? Começa a dar um dividend yield estratosférico. As pessoas acham que aquilo ali é definitivo. É perigosíssimo. Porque o investidor, vamos falar comum, porque está devolvendo o capital. E aí aconteceu já no passado, de novo, não vou dar exemplos, porque não há necessidade. Não, não é nem porque eu acho que as pessoas vão se sentir curiosas e ficar querendo pesquisar. E aí, de repente, eu vou acabar fazendo um desserviço. Então eu prefiro falar conceitualmente. Mas tiveram fundos, que a gente dava exemplos na época, isso também é uma história de 10 anos atrás, que a pessoa pagava 100 reais numa nota de 50. A pessoa não sabia olhar esse VP, não sabia identificar o VP caindo em função da amortização. Mas o yield do mês era 3, 4, 5%. E aí o que acontece? Você passa a ter um fundo que está dando um yield estratosférico, só que você não vai receber aquele dinheiro nunca mais na sua vida. Porque ele está devolvendo o capital que já está em 50. Você pagou 100. O pessoal investiu em fundo de desenvolvimento não com a finalidade intrínseca a ele. Aí o que aconteceu? Pouquíssimos gestores procuraram estruturar produtos em que você tem um fundo de desenvolvimento que, primeiro, mescla com um pouco de papel, com CRI, mas também entra em projetos em fases muito diferentes para que você possa entregar para o investidor a renda recorrente. Legal. Então, honestamente, acabou que foi uma solução de mercado em função das necessidades dos investidores ou do pedido dos investidores que meio que desvirtua um pouco o propósito de desenvolvimento. Entendeu? Mas assim, está tudo certo. Funciona perfeitamente bem. Está tudo claro, tudo certo. Mas o fundo de desenvolvimento acabou ficando dentro dessa dificuldade de estruturar um produto que quem é o meu público? Isso só prova, professor, que, de fato, o investidor de fundo imobiliário, na prática, o que ele quer é a renda, a tal ponto de ter desvirtuado. Mas eu acho que acaba tendo dois públicos, só que hoje fica muito mais claro que quem busca esse fundo de prazo determinado, hoje você acaba criando mais proteção para o próprio investidor. Então, você coloca ele como investidor profissional, você não lista esse fundo, ou mesmo que você liste os cotistas, eles estão bem alinhados ali com a tese, então eles não dão liquidez, embora listado, sabe? Aí você acaba criando alternativas assim. Mas por uma decisão interna nossa, a gente não dá cobertura para esse tipo de fundo de desenvolvimento por proteção ao próprio investidor. Entendi. A gente defendendo ele e dele mesmo. É mais ou menos isso. É a ideia de que se você não comentar sobre, você não está divulgando de qualquer forma, seja bem ou mal. Exatamente. Eu acho que tem um produto legal, mas não é o público que a gente está acostumado. Então, eu, entre aspas, estou defendendo o cotista, o investidor dele mesmo. Mas existem outros fundos de desenvolvimento que, embora seja em termos de market share, é relativamente pequeno diante da indústria como um todo, mas aí a gente fala sem problema nenhum. Mas aí, dentro desse contexto de um rendimento um pouco mais previsível do que esses outros tipos que eu te falei. E o senhor citou aqui o termo liquidez. Um pouquinho de polêmico, mas nada muito... Não, pode falar. É que o senhor tem propriedade para falar sobre o tema liquidez. Tem aí a questão dos fundos que não são listados e o pessoal fica oferecendo. Os fundos setipados, por exemplo. O que você acha do fundo setipado? Você acha que faz sentido para algum investidor ou outro? Ou você acha que nem deveria existir esse produto? O que o senhor acha? Olha, eu acho que tudo deve existir. Só que você tem que saber também aquilo que te interessa e aquilo que lhe convém e aquilo que não lhe convém. Eu, particularmente, não me interessa o fundo setipado. Para mim, não faz sentido. Eu acho que foi uma solução que foi criada no momento em que as janelas de captações para fundos estavam fechadas e aí se buscou uma alternativa para captar. Eu acho que ele tem um público muito bem definido, que é aquele público que talvez não está muito preocupado com a liquidez, não quer ter muita volatilidade de cota, de patrimônio e tem o interesse da renda. Então, eu diria que assim, o fundo setipado é até meio complexo chamá-lo de fundo imobiliário. Eu acho que ele é um fundo alternativo, né? Que tem uma característica muito específica. A liquidez, para mim, é o maior problema, né? Mas não pela liquidez em si, mas pela dificuldade de você transacionar em corretoras diferentes. Então, acaba sendo um produto, vou usar entre aspas, quase que bancário, só que vou criar um nome, corretário, de uma corretora específica, de um administrador específico. Então, é um produto de prateleira, vai. Longe de mim querer falar mal. É um produto de prateleira como tantos, quantos produtos de prateleira que os bancos têm? Quantos deles não nos interessam? E não é por isso que eu vou lá falar mal. É o público específico. É o público que tem aquele interesse. Então, o que eu acho que pode ter acontecido é talvez o produto ter sido oferecido para um perfil que depois a pessoa percebeu que não era bem aquilo e aí, para ajustar, ele acabou pagando um pênalti, vai. Ele teve que sair. Eu também acredito nessa tese. Mas eu acho que isso também está ficando meio no passado. Eu acho que foi um momento, como eu disse, de estrangulamento de rede de distribuição. Cá entre nós, teve um momento que o mercado fechou. Você não conseguia gastar. Você tinha que gerar taxa. E você tem toda uma indústria conectada em diversas frentes e aí, de repente, foi criado esse produto para atender essa base. Mas eu falo que tem coisas que a gente tem que entender, saber tudo e... Então, hoje nem seria um grande problema também isso. Não, não é de jeito nenhum. Legal. Tanto que para a gente aqui não chega isso mais. Tem uma época que chegou muito, que é quando eles... Foi aquele boom, né? Essa foi na mosca. A nossa temperatura é... O assinante, ele começa a ser oferecido, começa a receber essa oferta desse tipo de produto e ele vem e nos questiona o que a gente acha. E na época, a gente gravou alguns vídeos, falamos alguma coisa dentro desse contexto que eu acabei de te falar aqui e aí, para alguns fez sentido, para outros não. Segue o jogo. Então, vocês nunca recomendaram isso. Não, e nem... Eu nem dei cobertura. Não dei cobertura, nunca recomendei e possivelmente, dentro dos parâmetros que eu tenho hoje, jamais devo falar. Justamente por causa disso. Como é que eu vou oferecer um produto, Luan, que o Luan só pode transacionar dentro da mesma corretora? Até para mim, é meio complexo fazer isso. Sim. As três corretoras, como é que faz? Um fundo imobiliário qualquer, seja lá qual for a sua corretora, seja lá qual for o seu banco, você compra e vende cotas dele. Eu vou fazer de um produto específico, eu vou estar fazendo quase que uma análise de um produto daquela corretora A, B ou C. Sim. E eu não vou fazer isso. Não seria algo abstrato na prática. Exatamente. O senhor não entende que justamente por conta dessa dificuldade de construção patrimonial explosiva do fundo imobiliário, na verdade não é uma dificuldade, na verdade é a natureza do produto, para o brasileiro pobre, pobre mesmo, assalariado ali, que ganha muito pouco, às vezes até insuficiente para suas despesas mensais. Para ele faz sentido seguir por um veículo de investimento que não vai gerar pelo menos uma expectativa, pode gerar eventualmente, como o senhor falou em alguns casos excepcionais, de fundo de desenvolvimento, mas hoje isso mudou. Faz sentido para ele ter uma grande exposição a fundo imobiliário se ele é muito pobre? Acho que essa provocação é importante também. Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que a dificuldade da pessoa mais pobre não é o dinheiro só, é o conhecimento, é o tempo que essa pessoa tem, que às vezes é um trabalhador que trabalha, cara, é um caso recente, a pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, toma um banho, depois ainda tem outra jornada de trabalho, de mais quase quatro horas ali, volta para quase meia-noite, no outro dia ele está que está oito horas da manhã no outro trabalho. E falou para o amigo que, poxa, as coisas estão difíceis, estão apertadas, então assim, infelizmente, tem muitos outros brasileiros nessa condição. Como é que você leva para essa pessoa o fundo imobiliário? É difícil pelo conhecimento, pelo tempo, ela está assim, é complexo para ela, porque ela tem uma defasagem de conhecimento, de educação financeira muito grande. Essa é a primeira dificuldade, não é o dinheiro, é a primeira dificuldade. Agora, essa pessoa às vezes consegue fazer sobrar ali 100, 200, 300 reais por mês e ele vai colocando na poupança porque é a única coisa que ele enxerga, ele não consegue enxergar nada além daquilo. Ele já poupa pouco, né? E ainda ele não quer correr risco desse pouco que ele poupa, por isso que acaba entrando aí para poupar. E tem uma frase, que eu estou dando aula no final de semana agora, eu peguei e falei, todo mundo escreve e coloca lá na geladeira agora. E eu vou falar aqui, todo mundo que está ouvindo aí, escreve e coloca na geladeira. Uma frase que eu aprendi há um tempo atrás, há muitos e muitos anos atrás, e eu acabei fazendo uma pequena adaptação na frase para ela ficar mais dentro do que eu penso. A frase diz o seguinte, as suas escolhas mudam de acordo com o seu conhecimento. Essa pessoa, ela tem um conhecimento muito baixo, então as escolhas dela são muito restritas. Então a poupança, a única coisa que às vezes acaba se interessando. A segunda barreira, que você vira para mim e fala assim, ah, mas ela pode começar a investir em fundo imobiliário? Aí a segunda barreira é o tempo e a dedicação para ela começar a investir, porque ela vai querer perguntar assim, qual o melhor fundo para investir? E na verdade não é o melhor fundo, é uma carteira, que você tem que entender um pouco dos setores. Essa é a maior dificuldade. Então, embora seja um produto altamente democrático, 10 reais você começa, mas para a pessoa ali do dia a dia, do trabalhador mesmo ali, o perfil base do brasileiro é a maior barreira. E como é que você encurta essa barreira? Aí entram os desafios. E aí é onde eu procuro dentro da minha possibilidade dar sempre atenção para a pessoa que me pergunta no Uber, para a pessoa que trabalha na escola do meu filho, na pessoa que é um garçom que viu a gente conversando... Muito bom. Porque geralmente esse cara não vai conseguir assinar os seus relatórios. Exato. Eu vou ajudando dentro do que pode, do que é possível. E aí você vai fazendo... Se cada um fizer um pouquinho, você vai tirando um pouco essa diferença. Eu até falo, eu falo que essa defasagem de educação financeira é muito grande. Então, é meio contra-intuitivo mesmo você falar que o investimento em fundo imobiliário é super democrático, mas ao mesmo tempo ele não alcança esse trabalhador. As apostas, você viu o último estudo da Ambima? Sete vezes maior que a Bolsa de Valores o volume de investidores. Então, aí onde ele entra? A falta de educação financeira dele vai fazer com que essas coisas apareçam para ele e ele queira multiplicar o patrimônio muito rápido e aí isso acaba sendo ruim. Então, é um desafio. Por isso que eu falo que escrever livro, aumentar a quantidade de investidores é um trabalho... Educação sempre foi e sempre será um trabalho que envolve muito a personalidade, a ideologia das pessoas. Então, você tem que realmente fazer isso por vocação. Todas as profissões, claro, você precisa ter vocação, mas eu acho que professor tem uma pitadinha a mais. Porque o professor abre mão de muita coisa, ele aceita muito desafio. Sabe, por que é que você acha que eu não vou bater boca ali com uma pessoa na internet que colocou um comentário ou falou alguma coisa? Porque a minha veia de professor, ela é sempre para construir e essa construção é lenta. Para você construir um prédio, é laje a laje, demora. E quando desaba aqui, você tem que continuar construindo. É uma coisa ideológica. Então, por isso que esse trabalho, ele vai alcançando, né? Não é fácil, mas eu acho que as pessoas vão entendendo e você vai encurtando essa distância. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Mas se você continuar fazendo, insistindo, vai chegando lá. O seu trabalho, o meu, de todo mundo, enfim, cada um do seu jeito, chega lá. O MrBeast, que é o maior YouTuber do mundo, inclusive teve uma oferta recente de um bilhão de dólares para comprar o canal dele, um bilhão de dólares para o canal do YouTube. Perguntaram para ele qual seria o segredo do sucesso em qualquer empreitado da vida. É você fazer o que você ama por muito tempo e não parar. Não interessa quanto tempo vai levar. É isso. O seu segredo do sucesso. É isso. É isso. É exatamente esse trabalho do professor, né? Eu procuro fazer isso. Eu tenho procurado fazer isso meio que intuitivamente, mas a frase dele se encaixa bem no que eu procuro fazer, entendeu? Então, é fazendo e dentro dessa linha editorial, dentro desse caminho, e vamos indo. E o senhor é 100% do seu patrimônio em fundos nobriários? Não, não é 100%. É uns 80%, vai. Porque o restante é renda fixa. A maioria aposta, um pouquinho a coisa pré, mas pouquinha coisa mesmo. Bem pouco. Ações o senhor não investe mais? Não. Não tem mais ação? Não, não. Então o senhor vendeu aquelas ações que você tinha antes? Ah, sim, mas isso há anos. Então, assim, é muito, muito, muitos anos atrás, né? Por quê? Tem um motivo. Porque o que eu gosto nas ações é o que equivale ao fundo imobiliário, que é maduro, previsível, payout alto. Entendeu? Só que para mim, pelo meu ciclo de competências, é mais fácil eu ter as informações dos fundos. Entendeu? Não, com certeza. E exatamente isso, eu acho que isso é muito coerente. E eu gosto de citar o exemplo do Décio Bazin. ele foi um grande defensor de ações e dividendos e ao final da vida dele ele trocou uma parte da carteira dele por fundos imobiliários, porque aí começou os fundos imobiliários, naquele momento. E a filha dele que herdou o patrimônio e trocou tudo por fundos imobiliários, porque o objetivo era a renda mensal. E isso foi uma entrevista que o Tiago Reis fez. Acho que em 2017 essa entrevista, uma coisa assim. Isso mostra que se o seu objetivo é renda mensal mesmo, faz sentido, né? Não tem como falar aqui, não. Por isso que eu falo que quando você acaba sendo muito generalista e querer meio que traçar ali uma coisa como definitiva, acaba ficando incoerente. Pegue aí... Ué, estou falando hoje... É porque o pessoal acaba taxando isso de incoerência do Bazin, entendeu? Eu estou falando hoje isso para você aqui, né? Mas você pode procurar para trás. Que dia que eu falei mal de empresas boas pagadoras de dividendos? Eu desconheço. Não, eu nunca vou falar porque é excelente. Eu falo que eu prefiro o fundo imobiliário, por quê? Pelo meu ciclo de competência, pela minha proximidade. Eu respiro isso 24 horas. Mas se eu tivesse que ter ações, eu ia por esse caminho, certo? A partir do momento que as naturezas são equivalentes no contexto geral e que você acaba excluindo o fundo imobiliário da sua carteira por uma premissa que honestamente não é forte. porque se você quiser discutir premissas, a gente discute. A premissa de que fundo imobiliário é um produto ruim, a premissa de que fundo imobiliário é um produto que a emissão é necessária para isso ou para aquilo e tal, 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 tal. É uma premissa que não é forte. Veja que eu não usei o termo fraco, eu usei não é forte. Por que ela não é forte? Por que ela não se sustenta? Porque ela não é correta. Ela não é correta. E a gente pode discutir se você quiser entrar nisso, eu discuto aqui com você. Então, a partir do momento que você desqualifica o fundo imobiliário como um veículo previdenciário, excelente gerador de rendimentos, geração de caixa livre, geração de caixa livre, e você atribui que a ineficiência do fundo imobiliário é exclusivamente por uma taxa de administração e gestão e ao mesmo tempo você não compara os bônus milionários que as empresas pagam e o SDNA, que é o custo operacional todo das empresas que... Vamos, de novo, aqui agora no campo mais que informal e descontraído. Sim. Olha, você vai ver o tanto de empresa que vai virar fundo imobiliário no Brasil. Na minha visão, vão vários tombarem para fundo imobiliário porque o fundo imobiliário é um veículo muito mais eficiente em diversos aspectos do que as companhias. Só que existem muitas empresas que querem continuar tendo seus CEOs, porque a parte do mesmo que é um fundo imobiliário é gestão externa, não é mais gestão interna. mas vai chegar uma hora que vai ficar tão mais complexo e mais evidente que as empresas vão começar a querer se transformar em fundos imobiliários. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento no Brasil. Mas tudo bem, aqui é só um palpite meu. Mas aí você acaba tendo premissas que não são fortes. Então você desqualifica um produto que tem uma natureza bastante interessante, tem muita história, 30 anos de história, 31 anos de história e acaba que isso não para de pé, porque são premissas que na minha visão elas não são corretas, assim, fortes e corretas e adequadas, entendeu? E se você quiser discutir eu posso falar uma a uma, não tem problema. Não, a gente pode entrar nesse assunto também, mas acho que é uma pergunta interessante que a gente poderia comentar aqui. Primeiro, como que a carteira do senhor está estruturada em termos de fundo de CRI e outros segmentos, outras classes ali? E engatando nessa pergunta, se você entende que essa tendência hoje do mercado de fundo de CRI, fundo de CRI que já bateu 45% do IFIX, que essa evolução vem já há muito tempo, se a gente pega uma evolução aí dos últimos anos, isso é uma tendência que veio para ficar? Ou se o senhor acha que isso vai se reverter em algum momento? Se faz sentido ter fundo de CRI e qual o percentual ideal para o investidor no geral? Primeira pergunta, por que é que tem muito fundo de CRI hoje? Essa é a primeira pergunta. Porque o brasileiro gosta de renda fixa. Ah, mas fundo de CRI não é renda fixa. Eu sei, calma. Fundo de CRI não é renda fixa. É tranquilo. Mas é que o que tem dentro dele é renda fixa e a casca do fundo imobiliário tende a orbitar mais dentro do valor patrimonial. Ou seja, você tem menos amplitude de volatilidade e você tem uma previsibilidade de rendimento mais clara. CDI mais alguma coisa e PCA mais alguma coisa. Então, num dado momento, 2020, 2021 e um pouquinho de 2022, a janela de captação de fundo de CRI foi muito alta. E chegou a bater, como você falou, 44%, 45%. Hoje está indo para 40% e eu acredito que o ponto de estabilidade é cerca de um terço em fundo de recebível. Eu acho que é um bom número. Acho que é um bom número. Para as carteiras individuais no geral, seria um bom número também? Também é um bom número. A minha também é perto disso também. Coisa de 35%, 40% alguma coisa em fundo de recebível e o restante fundo de tijolo. Tá bom? É alguma coisa, eu não lembro aqui de cabeça, mas é alguma coisa parecida com isso, 30%, 35%. Então, eu acho que é um bom número. E se você virar para mim e falar assim, por que você gosta do fundo de CRI? Porque o fundo de CRI é a maneira mais rápida, fácil e eficiente de você irrigar a economia. Por quê? Porque você estrutura crédito para um loteamento em algum lugar do norte, um loteamento no sul, um loteamento no centro-oeste, uma incorporação residencial no sudeste e tal. Então, você irriga o dinheiro mais rápido para a economia. Então, você dá muita vazão. O ativo imobiliário real, o fundo de tijolo clássico, ele é um pouco mais complexo de ser estruturado. Você tem que ter outros cuidados adicionais e você tem que ter muito mais gestão imobiliária, que é a engenharia, time de engenharia, etc. Você tem que ter muito mais controle das diligências nos imóveis. Então, eu acredito que o fundo de CRI veio para ficar assim. Eu acho que talvez a gente teve um overshooting de emissões de fundo de CRI. Agora, parece que a bola volta um pouco mais para o lugar, estabiliza em um terço e está tudo certo. Eu acho que está normal numa indústria hipoteticamente de 500 bilhões de reais. Hoje, nós somos metade disso, talvez um pouco mais. E eu acho que a indústria dobra pelos próximos anos. Ter um terço disso, 150 bi irrigado em economia, eu acho bom. Veja que ainda é pouco, porque você tem na população. Você acha que também diminui o custo de capital? O CRI, ele ajuda nesse sentido? Ajuda com certeza. Ajuda com certeza. Porque ele vai pegar um middle market, ou seja, quem tem muito acesso a crédito, não muda muita coisa. Mas o de cá, que ele está muito desprotegido, ele acaba tendo um custo de capital muito alto para conseguir viabilizar suas operações. E o fundo de CRI vem para preencher isso aí. E ainda sobre fundos de CRI, é uma provocação, mas é porque eu quero ver a resposta do senhor. Sobre fundo de CRI, você não acha que o investidor, que principalmente a gente quer baixa volatilidade, baixa o desvio padrão, quer a segurança e a previsibilidade dos fundos imobiliários, ele se meter com fundo de CRI, que não raro, exige uma complexidade maior ali de análise, análise de crédito, em resumo. E aí tem a questão da inadimplência, será que ele não está indo por um caminho que ele não deveria, justamente porque ele não é o tipo de investidor arrojado para se meter com crédito um pouco mais arriscado. O que o senhor acha de tudo isso? Faz sentido? Eu entendi a sua pergunta, mas eu acho que ela não faz muito sentido e eu vou te explicar por quê. Se você pega o histórico de fundos de CRI, você vai ver casos isolados de problemas aqui, outra ali. E quando você pega fundos de crédito em geral, FIDIC, tudo, você tem muito mais problemas. Então, você tem vários fundos de crédito privado que estão em bancos que tiveram problemas e tiveram marcações a mercado também, fortes, etc. O fundo de CRI, como ele está crescendo, é comum hoje você encontrar um fundo de CRI que tenha 50, 60, 100 operações. Então, qual é a minha sugestão para o investidor que busca um fundo de CRI? as minhas sugestões? Primeiro, fundo de CRI é gestão. Você tem que entender a cabeça, fundo de tijolo também, mas no fundo de CRI é muito mais. No fundo de CRI você tem que entender muito claramente a cabeça do gestor. Isso é fundamental. Você tem que entender que tipo de operação que ele gosta e que tipo de operação que ele não gosta. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, você tem que entender como é que um CRI funciona e é incrível como as pessoas, muitas pessoas que investem não sabem como é que funciona um CRI. Então, ela tem que entender como é que o CRI funciona, como é que ele foi feito para que você entenda no macro o que aquela operação quando aparece um relator gerencial no macro quer dizer. Entendeu? Acho que seria ótimo uma explicação do senhor aqui sobre isso. Explico. Outro ponto, ele tem que entender que você tem que buscar a relação de risco-retorno. E muitas das vezes as pessoas olham muito, 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 muito pelo retorno e esquecem de olhar um pouco do risco. Então, eu acho que existe um conjunto de fundos de recebíveis hoje que encontraram um nicho aqui nesse mundo de risco médio aqui que consegue equacionar muito bem a relação de risco-retorno. Então, se você conseguir compor uma carteira de fundos de recebíveis com cinco, seis fundos, cinco vezes sete, cinco vezes oito, trezentos a quatro, trezentos e cinquenta, quatrocentos, Cris. Talvez está certo que vai ter alguma sobreposição, mas estou falando de trezentos, quatrocentos operações de crédito diferente. Que você está mesclando baixo, médio e alguma coisinha de alto risco, isso não deveria fazer as pessoas perderem o sono. Lua, pelo contrário, a gente teria que até incentivar as pessoas a comporem suas carteiras por esse caminho. Então, se você tiver fundos de gestoras diferentes que têm perfis de riscos... Então o senhor entende que também tem que diversificar na gestora. É óbvio, é óbvio, que aí você vai buscar... É que às vezes o pessoal fala assim, achei uma gestora incrível, só vou comprar dessa gestora. Então, exatamente, e é importante você ter essa diversificação de gestora, conhecer, pelo menos, os, vai, quinze, vinte gestores, por isso que eu faço entrevista com gestor, por isso que eu procuro trazer, para você entender a cabeça desses quinze, vinte gestores. Dentro desses quinze, vinte gestores, você fazer uma seleção de cinco, seis, sete fundos barra gestores que tem uma cabeça que está mais alinhada com aquilo que você gosta. Sim. Entendeu? E isso não é muito difícil de fazer. Não é muito difícil de fazer, mas aí entra naquela pergunta, umas duas, três perguntas para trás. Você tem que ter um pouquinho de diligência, você tem que ter um pouquinho de tempo, de olhar. Por isso que se voltar à pergunta, a pessoa que talvez não tenha esse acesso à educação financeira, a esse curso, ele não vai ter esse tempo e nem essa paciência e nem saber como, por onde começar. Por isso que esse trabalho nosso, ele é bem extenso aí para tentar encurtar essa distância. E aí, dentro desse escopo de cinco, seis, sete fundos, você vai ter trezentos, quatrocentos, quatrocentos e poucos CRIs diferentes. Está certo que vai ter alguma sobreposição, mas você vai estar super ultra diversificado. E recebendo, e pensei a mais sete de média, é muita coisa. O crédito, você está pulverizado, é muito bom. É bom, é muito bom. Mas como é que funciona o CRI? O CRI é uma operação que a gente chama de tailor-made. Ela é feita, ele é o alfaiate. Você pode comprar o terno pronto, mas você pode mandar fazer no alfaiate. Um CRI em geral, ele é alfaiate. Você tem CRI de terno pronto, mas os bons gestores são, como é que se chama? O alfaiate é a profissão, né? Sim, sim. O alfaiate é o lugar e a profissão, né? Bom, alfaiataria é o local. É o local, então está certo. Então, o gestor, ele tem que ser um alfaiate. Você tem que enxergar no CRI a mão do gestor. Isso, de novo, para mim, hoje é muito mais fácil, para as outras pessoas é um pouco mais difícil, mas é onde a gente tenta explicar para as pessoas, né? E aí, esse CRI, ele é tailor-made, ele é feito sob medida. Então, ele vai compor as garantias, ele vai compor a estrutura com o jeito que ele acredita que deixa a operação mais amarrada possível, mais forte possível, mais fácil de você em algum momento, ou menos difícil, seria talvez, de desmontar essa operação em algum momento se for necessária. Então, você vai compondo, trazendo um pouco mais de garantia, fazendo uma operação em que você tenha mais crédito performado do que risco de obra, de equity, diretamente. Então, você balanceia isso melhor, você tem mais crédito performado, você tem mais colateral nessa dívida, você tem fundos de reserva que permite você ter um fluxo, se você tiver uma estabilidade temporária, você consegue compor, você vai ter garantias reais e líquidas. Isso aqui é muito importante de falar. Não adianta você olhar lá qual que é a garantia do CRI. É um ativo ilíquido. É. Se a garantia não for líquida, fica complicado. Exato. Entendeu? Então, quando você coloca tudo isso no liquidificador, a resultante disso é uma boa carteira de crédito, que não necessariamente vai ser a que vai ter o maior retorno. Mas eu acho que hoje dá para você ficar acima daquilo que um título público paga, entendeu? Mas também não tão elevado quanto um fundo muito mais arriscado paga. Então, se você conseguir equilibrar isso, eu acho que é super interessante e necessário dentro de uma carteira de fundos recebíveis. Principalmente por isso, que você vai diminuir a volatilidade da carteira, você vai aumentar o rendimento nominal. Obviamente, para quem está formando patrimônio é importante você sempre estar reinvestindo. Enfim, eu acho que é importante ter sim.